Nós estamos aqui hoje nesta tribuna falando muito sobre saúde pública, sobre os últimos acontecimentos que a mídia divulgou e que causou grande impacto na população. E eu gostaria também de destacar a importância da sessão solene que ocorreu ontem aqui no Senado Federal sobre a campanha da fraternidade organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que trata do tema Fraternidade e Saúde Pública, oferecendo à sociedade uma reflexão sobre o tema que a saúde se difunda sobre a terra. E eu queria parabenizar o Senado Federal por agendar essa sessão especial em comemoração ao lançamento desta, que é a 49ª Campanha da Fraternidade da CNBB, lançada por sempre na quarta-feira de cinzas, a Campanha da Fraternidade acontece durante o período da quaresma, tempo em que a liturgia da Igreja Católica convida os seus fiéis e a sociedade a se prepararem para a Páscoa. Mas, Senhora Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Senhores Senadores, eu estou feliz com esse tema da Campanha da Fraternidade, mas não posso deixar de trazer aqui no plenário a nossa nossa indignação, nossa revolta e o sentimento de milhões de brasileiros com escândalos de propina na área de saúde pública, denunciado no último domingo no programa Fantástico e que está repercutindo em toda a sociedade. Estamos todos indignados. Trago principalmente a indignação daqueles que perambulam nas filas dos postos de saúde, nas clínicas e hospitais públicos e até perdem a vida por falta de um atendimento digno, adequado e um tempo hábil que lhes poupe seu bem mais precioso que a vida. O que estamos vendo pela imprensa neste domingo, à noite, é uma aula de desonestidade e cinismo que exige uma posição imediata dos poderes constituídos. Protagonizada por empresários desonestos, a negociata feita com dinheiro destinada à saúde pública mostra claramente como são conduzidas as licitações irregulares. É a mostra de um dos caminhos por onde passa o dinheiro público, a que somos, que temos nós, contribuintes, que todos nós contribuintes pagamos. Enquanto estes senhores assaltam os cofres públicos, sem uma única dor de consciência, sem o único sentimento de humanidade, centenas de mulheres grávidas, crianças, adolescentes, idosos, morrem em filas de hospitais, em postos de saúde ou em leitos de hospitais desestruturados país afora. O governo da presidenta Dilma Rousseff está tomando medidas diante de tamanha aberração e a Polícia Federal já está agindo. Mas eu gostaria de voltar a falar sobre a campanha da fraternidade, esta prática religiosa que a CNBB realiza há quase meio século. Destaca aqui a relevância do objetivo da campanha da fraternidade, que é despertar a solidariedade de seus fiéis e de toda a sociedade para um problema que envolve a nação, buscando caminhos e apontando soluções. Então, neste sentido, ao longo de sua história, a Igreja Católica já abordou questões que estão no dia a dia das pessoas, muitas dessas polêmicas, mas todas de interesse público. Entre as questões já tratadas pela CNBB, eu gostaria de citar aqui que, em 1985, foi a fome o tema. O conflito fudiário foi em 1986. O menor carente foi tema da campanha da fraternidade, em 1987. Os meios de comunicação, em 1989. O desemprego foi tema da campanha da fraternidade, em 1999. As consequências das drogas, tema da campanha da fraternidade, de 2001. A defesa da vida, em 2008. E a água no planeta, em 2011. Como vemos, os assuntos são diversos e vão desde o direito à vida digna até a questão ambiental, passando, evidentemente, por temas mais teológicos e filosóficos. Sem sombra de dúvidas, temas que nos dizem respeito, como legisladores e representantes do povo brasileiro. Este ano, ao focar na temática saúde pública, a Igreja Católica reafirma sua preocupação com um assunto muito caro a todos os cidadãos. Dou a parte ao senador Paulo Davi. Serei breve, senadora, para não tomar muito o seu tempo. Não poderia deixar de aparteá-la pelo brilhante pronunciamento que faz, até porque a campanha da fraternidade, que teve início em 1962, por Dom Eugênio de Arujo Salles, todo esse movimento começou em Natal. E, de lá para cá, a campanha da fraternidade vem crescendo e sensibilizando não só os membros da Igreja Católica, mas também de outras igrejas. E, na última década, principalmente, os temas têm sido voltados para as questões sociais ou questões ambientais. E o tema escolhido pela CNBB este ano é um tema que é absolutamente necessário, essa reflexão, essa discussão, que é que versa sobre a saúde pública. Então, todas as reflexões, toda essa preocupação, toda a sensibilização que a campanha da fraternidade faz na sociedade brasileira é extremamente necessário para que a gente faça um enfrentamento dos graves problemas da saúde pública do Brasil. Quero parabenizá-la por a iniciativa deste pronunciamento. Muito obrigado. Obrigada, senador Paulo Davin. Passo a palavra agora para o senador Mozarildo Cavalcante. Os dois muito comprometidos com a saúde pública do nosso país. Até por força da profissão, né? Mas, senador Angelo, eu ontem tive a oportunidade de falar tanto na sessão da CNBB, em homenagem à campanha da fraternidade de saúde pública, e também no horário normal do expediente sobre a reportagem do Fantástico. É uma coisa que a gente vem aqui denunciando permanentemente. E essa campanha da fraternidade, eu disse, nós devíamos agora aproveitar, mobilizar todos os setores da sociedade, todos, todos, indistintamente, para combater, primeiro que tudo, do grande mal da saúde, que é a corrupção. Segundo mal da saúde, a má administração. Então, nós temos que ter capacitação de quem administra e temos que ter uma fiscalização permanente. Foi preciso sair uma reportagem no Fantástico para escandalizar mais, porque toda hora tem um escândalo na saúde pública. Então, é preciso, sim, como diz a V. Exª, que a presidente de uma haja muito rápido nessa questão, como é o estilo dela. E porque, veja bem, todos os temas são importantes, mas, depois do dom maior que nós temos dado por Deus, que é a vida, depois vem a saúde. Vida sem saúde não permite que a gente possa fazer as outras coisas. Então, eu quero cumprimentar pelo Sra. V. Exª e dizer, vamos fazer um grande mutirão para que agora aproveitemos esse choque que toda a nação está vivendo, para nós encontrarmos caminhos rápidos e aprovação de uma legislação que eu gostaria de chamar até de Estatuto da Saúde, para que a gente pudesse, por fim, essa roubalheira na saúde que vai de todas as esferas, federal, estadual e municipal. Portanto, parabéns e conte conosco nessa luta para moralizar a saúde nesse país. Obrigada, senador Mozarildo. Eu não posso deixar de registrar aqui a sua luta nesses anos todos no Senado Federal em prol da saúde pública, a nível federal, estadual e municipal. Sempre olhei com bons olhos, sempre testemunhei, senador Mozarildo, a sua dedicação, a sua luta contra a corrupção de um modo geral e, agora, especificamente, a corrupção na área de saúde. Então, eu queria lhe parabenizar pelo pronunciamento de ontem, que eu tive a oportunidade de assistir pela TV, um pronunciamento muito oportuno, um pronunciamento muito rico e que demonstra seu conhecimento, demonstra o seu comprometimento, sem dúvida nenhuma, com os mais pobres, que são aqueles que mais precisam de uma saúde eficiente, de uma saúde, de um SUS, de um SUS de qualidade e com boa gestão. Então, eu gostaria aqui de lhe parabenizar e, para dar continuidade ao meu discurso, nesse contexto todo, senador, é lícito admitir que, nos últimos anos, as condições da saúde pública brasileira têm mudado muito, graças às ações e investimentos do governo federal voltados a amenizar os inúmeros problemas existentes nesta área e que afetam diretamente a grande maioria da população do nosso país. No que toca à saúde pública, é sabido que esta expressão motiva questionamentos diversos e acalorados. Fala-se de saúde pública como sendo saúde coletiva, medicina social, medicina preventiva e medicina comunitária. Em que, pese às discussões e conceitos teóricos sobre este tema, a verdade é que, ao falar sobre tal assunto, numa campanha religiosa que já tem o reconhecimento de toda a sociedade, a Igreja Católica vem emitir uma única mensagem, a de que a saúde pública é um direito humano, portanto, inerente a todos os seres humanos. A mensagem da Igreja Católica se baseia, em primeiro plano, em seus princípios cristãos. Todavia, vale ressaltar neste momento e por esta tribuna que a mensagem religiosa de que a saúde pública é um direito humano, inerente a todos e também é um direito constitucional. Como bem diz nossa Carta Magna em seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Como podemos constatar, temos leis que asseguram a todos o direito à saúde pública, mas em que pese avanços na legislação e aumentos dos investimentos federais, ainda assim, senhores senadores, os problemas verificados na saúde pública dão relevância à pauta oferecida pela campanha da fraternidade da CNBB. São problemas que envolvem questões como classe social, gênero, etnia, raça e grau de escolaridade. Daí, os vergonhosos casos de mortes desnecessárias que vemos acontecer todos os dias em portas de hospitais e postos de saúde. São casos em que a morte seria evitada. Não fosse a precarização das condições dos hospitais públicos, não fosse a falta de leitos e até de equipamentos essenciais à vida dos pacientes e não fosse a... Para encerrar, senhora Presidente. Como cristã, eu comungo da opinião dos líderes da Igreja Católica de que a saúde é um dom de Deus e que, enquanto tal, é um direito a ser preservado e conquistado. Como cidadã, eu parabenizo a Igreja Católica que, falando para milhões de fiéis, chama toda a sociedade, incluídos aí os poderes constituídos, a se envolverem em ações que busquem soluções para os graves problemas existentes na saúde pública em nosso país. Como política, penso que, neste momento de indignação nacional, é chegada a hora de cada um fazer a sua parte. O governo, como vem fazendo, investigando os desmandos. O poder judiciário punindo os malfeitos. A sociedade fiscalizando as administrações e seus dirigentes. Era isso, senhora Presidente.